Continuando esta bela saga com o Ferroviário do Ceará aqui no Futebol Manager 23 Lembrando que é um apoio de Marton Shop aí na descrição se você quiser adquirir esse jogo Tá aí na descrição, beleza? A gente começou mal aí a campanha com o Ferroviário Será que vai melhorar hoje? Será? Nesse vídeo 2? Vamos ver Vai rolando a nossa primeira vitória aí Dinei, ó, é o Disney Primeira vitória É a Boa de Baez Ó, ó, mete, mete Que isso? Nossa O cara isolou Não então, José, não é no meio do ano Eu contratei eles no meio de dezembro Eles vão chegar só no meio de janeiro Eu não sei porquê, mano Muito bem Foi uma ótima vitória Parabéns para vocês E para mim Bom, beleza O meu diretor esportivo é o Gamarra, olha aqui Contratei ele Quatro mil, que é pouco Eu não tenho Tem que pagar o mínimo do mínimo Então assim, não adianta O que eu tô fazendo? Eu tô vendo as posições que eu mais preciso e contratando moleque Que aceita ganhar isso aí, tá ligado? É ideal? Não é Mas é o que eu consigo fazer É o que eu consigo fazer Isso, mano Tem um cara Eu pensei que era o goleiro no ataque O maluco entrou com o uniforme Do juiz, velho Nossa Olha o Beto aí, ó Olha lá o maluco aqui, ó Com a camiseta de goleiro, velho Eu botei o goleiro? Não, mas o cara não é goleiro não Não é Mano, tamo na luta Temos um jogo a mais? Temos, mas tamo na luta Eu acho que o Campeonato Cearense Ó o Carleto Ah Uh Eu tô baixando aqui o Mas se eu fizer gol tem o Tem o hino A torcida tá muito alta no jogo, mano Não tem o Beto ainda, né? Inclamação FM Aê Ó o Genuca Quem foi o corno que secou o Genuca aí no chat? Que eu não lembro Foi o Gui, né? Porra, bicho Olha o gol Olha o gol Olha o gol No oito Beleza Ó Ó o Genuca É o time É o time Fluminense na Copa do Brasil Ó o Diniz Ó o Diniz, velho A TV do Rudi Vai pegar o Fluminense Na Copa do Brasil No próximo vídeo Todos os detalhes Diniz Ó o Mar A TV do Brasil A TV do Brasil O Nino A TV do Brasil